A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 79 Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi Como tinha prometido desde outrora pela boca dos seus santos profetas Para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam Ele usou de misericórdia para com os nossos pais, recordando-se de sua santa aliança E do juramento que fez a nosso pai Abraão para concedermos Que sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós os sirvamos com justiça e santidade em sua presença Todos os nossos dias E tu menino, irás à frente do Altíssimo, serás chamado profeta do Altíssimo Pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos Anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos pecados Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus O Sol que nasce do alto que nos visitará Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte E dirigir os nossos passos no caminho da paz Cântico de Zacarias Recolhe todo o sentido dos acontecimentos que precederam o nascimento de nosso Senhor As promessas antigas, os profetas, Abraão As pessoas que durante séculos serviram ao Senhor Vivendo na expectativa da chegada do Salvador E agora, aquele menino, filho de Zacarias e de Isabel Vem para preparar os caminhos Ele chega na frente Por isso que essa leitura é colocada Nesse dia 24 de dezembro, véspera do Natal É oportunidade privilegiada para eu convidar a todos A vivermos a luz deste Sol nascente Que é nosso Senhor Jesus Cristo Sol nascente que nos visita A luz verdadeira que ilumina Todas as pessoas que vêm a este mundo O Natal Seja verdadeiro, seja santo Seja vivido com toda a intensidade Neste acolhimento Do grande Sol nascente Que tem um nome Que é nosso Senhor Jesus Cristo Palavra de vida eterna Amém